Situação macabra, bizarra. Pensa assim comigo, de repente na sua casa acontece isso que você está vendo agora. Essas imagens foram feitas por câmeras de segurança de uma residência. E o que a gente acabou de ver aí é bem estranho. Em outras palavras, estão dizendo que aquela mulher ali parecendo um zumbi estava possuída por forças malignas. É, o mão-piluda estava chacoalhando ela igual um bonequinho. A história é a seguinte, um pessoal de Singapura contratou essa mulher que já trabalha há algum tempo na casa deles lá como empregada doméstica. Então, ela que toma conta de toda a casa ali. E esse pessoal aí, que no caso seria um casal com uma criança, resolveu sair de viagem e deixou a mulher tomando conta da casa. E eles, quando saíram, eles têm aquele sistema de segurança que a gente consegue acessar online para ver a nossa casa, como que está. Está ligado aquelas câmeras que dá para acessar pela internet, né? Aquele sistema online. Pois bem, o casal foi para um hotel e chegando lá, a esposa resolveu, tipo, vou dar uma olhada aqui, né? Ver se está tudo em ordem lá em casa. Deixa eu ver se a moça lá está em ordem também. Eu não vou falar o nome dela aqui para não ficar chato. E, de repente, eles veem isso. E a gente acabou de ver. Aliás, eu vou até mostrar de novo que dá aquele medo de ver esse negócio aí. É pavoroso. É claro que eu não preciso dizer que a família entrou em pânico, né? Eles ficaram, meu Deus, o que é aquilo? Chama um exorcista que só falta a mulher virar o pescoço agora e vomitar, porque ela está possuída pelo diabo. E, de fato, é o que aparenta mesmo, né? Porque a gente pode ver as atitudes, as reações da mulher diante da câmera. Só que, depois de publicar esse vídeo na internet aí, de pedir opiniões para as pessoas, aconteceu que alguns comentários reveladores dizem que não é bem assim. Em primeiro lugar, eu já falo. Eu não sei do que se trata o caso. Eu não sei se é verdadeiro, se é falso. Mas o pessoal de Singapura começou a explicar o que ocorre. E está virando uma febre por lá, né? Está meio que popular já faz um bom tempo. Acontece que algumas pessoas, principalmente as empregadas domésticas, e isso não é preconceito, elas adotaram uma nova medida para conseguir ser enviada, enviada não, mandada embora, dispensada do seu emprego. E essa tática se chama o xaylatanismo. Eu sei que é tática velha aqui no Brasil, a gente conhece bem, mas a ideia funciona assim. Muitas empregadas domésticas lá na Singapura estão fingindo que estão possuídas, que estão com o cramunhão no corpo, com o mão peluda, que estão andando ali, estou possuída. E depois elas são mandadas embora, porque as famílias ficam com medo, né? Falam, não, eu não quero esse diabo trabalhando aqui em casa, não, né? Vai embora. E no final das contas, o que ocorre? Elas ficam em casa, são dispensadas por um longo período, e recebem ajuda do governo. E só para garantir que não vai ter aquela sinfonia clássica do mimimi aqui, não sou eu que estou dizendo. Isso aí é o próprio povo de lá que fala. Por outro lado, uma pequena parcela de pessoas, vamos dizer assim, um número bem menor em relação ao pessoal que afirma essas coisas aí, os acontecimentos, dizem que sim, que ela está possuída, que o diabo está chacoalhando ela lá, fez ela de marionete, ou seja, a mulher está precisando de umas água bento, umas doses boas. Seja como for, eu não sei se isso é possessão demoníaca ou se é alguma outra coisa, se é charlatanismo, eu só estou falando o que as pessoas dizem mesmo. Só que vamos falar a verdade, né? Pensa bem, a mulher tinha acabado de tomar um banho, cabelo molhado, colocou uma camisola branca e estava ali meio que na frente da câmera. Parece até que ela estava realmente querendo aparecer. Se é, se não é, eu não sei. Eu sei que eu não ia gostar nada de me deparar de frente com uma pessoa nesse estado. E acho que vocês também não. Mas diz aí pra mim o que vocês acham dessa história. Será que é alguma maracutaia? Ou será que realmente tem coisa séria ali? Escreve aqui pra mim, lê nos comentários. E duas coisinhas que eu quero falar, hein? Vai vendo só. Teve vídeo hoje, na madrugada, pra falar a verdade, ou ontem? Enfim, teve um vídeo de um rolê de moto aí, bacana, a ideia é bacana. Não é aqueles vídeos investigativos, é só uma opinião que eu quero saber aí de vocês. É bom que vocês dêem uma olhada pra mim e saber. Eu quero realmente ler todas. E também quero indicar um canal, um amigo meu aqui, que é o Jean, que ele trata de temas, só temas envolvendo extraterrestres, objeto atuador não identificado, esse tipo de tema. O cara manda bem, é um canal bem sério. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês visitarem o canal dele, tá? E quando chegar lá, fala que fui eu que enviei. Manda um abraço, um tapa na nuca, tá bom? Bom, gente, a qualquer momento eu volto com mais vídeos. Por enquanto eu vou nessa. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Como eu sempre falo, preciso mudar essa frase no final, hein? Fui! Tchau, tchau.